Eu aprendi no meu primeiro trabalho da minha vida que, do portão pra dentro, eu não podia levar nada da minha vida pessoal. Mas essa é a maior mentira do século. Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, né? Quem nem acompanha sabe de mim. Hey nerd, Trunks não é o Peter aqui. Passando só pra falar aqui na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Mas isso é interessante, né? Porque durante anos se discutia essa questão de vida profissional, vida pessoal, se elas se misturam, não se misturam. E ficava uma teoria e aí sentava um monte de gente na mesa. Não, eu acho que se mistura, eu acho que não e tal. A gente tá vendo cada vez mais que, obviamente, a pessoa é a pessoa. Com as redes sociais você vê que empresas começaram a pesquisar. Antes de olhar o currículo, gostou, deixa eu olhar o Instagram dessa pessoa, deixa eu ver o Facebook pra ver se os valores batem, mesmo tem esse fit cultural que você falou. Então, assim, a minha resposta é que, obviamente, se mistura. Eu queria saber a tua opinião. Diogo, isso é contra a natureza que a gente foi criado. Eu e você, né? Eu acho que a gente tem uma idade parecida. Nós fomos criados com isso. Eu aprendi no meu primeiro trabalho da minha vida que, do portão pra dentro, eu não podia levar nada da minha vida pessoal. Mas essa é a maior mentira do século. Não somos duas pessoas diferentes. Não existe o Bruno, vida pessoal com a minha família, o Bruno, empreendedor, cofundador da Next, e o Bruno, funcionário da Univale. Eu sou um Bruno que assume papéis diferentes. Sou um Bruno que eu tenho um papel com a minha família, que eu tenho um papel como dono da empresa, eu tenho um papel diferente como funcionário, aonde eu leciono. E eu não consigo fechar uma porta e abrir a outra, fechar uma porta e abrir a outra, né? Você dá uma adaptada de leve, né? Você assume papéis. Isso que eu costumo dizer, assim, eu assumo um papel com a minha família, né? Eu não sou o Bruno que toma decisões difíceis da empresa brincando com a minha filha de comidinha no fogão. Eu tenho papéis diferentes. Com a minha filha de quatro anos, eu tenho um papel de brincar de Barbie, de pentear o cabelo dela, fazer a unha, e é isso que eu faço. E não é essa pessoa que eu levo pra dentro da empresa. Quando eu tenho que tomar uma decisão séria que vai impactar a vida de pessoas que têm famílias pra sustentar, e etc. Que não é também o mesmo papel que eu vou fazer quando eu tô lecionando na Univale e passando meu conhecimento pros alunos, e que eu tava quinta-feira sentado com eles comendo pizza pra eles poderem fazer networking, porque eles não tiveram a possibilidade de fazer isso na faculdade que eles entraram na pandemia. Então, não existe mais na minha cabeça, e isso é uma das coisas que mais me causa incômodo, quando eu ainda percebo que empresas agem dessa forma, a possibilidade de você dizer, deixe pra fora todos os teus problemas. Você tenta não carregar os problemas com a mesma intensidade pra empresa, pra você. Muitas vezes a empresa é até a válvula de escape, e isso acontece na Next, até a gente fala pras pessoas, às vezes, ah, acontece alguma coisa com algum familiar do colaborador, e você fala assim, não, cara, vai pra casa, fica em casa, né? E a pessoa fala assim, não, eu quero estar aqui, porque eu quero me distrair, sei lá, né? Então, você saber respeitar isso da pessoa, né? Mas dar a ela a chance de não se sentir mal, porque naquele dia ela não tava 100%, né? E... E ainda tem empresas que agem dessa forma. Então, o nosso papel como empresa é sempre ouvir esse lado do colaborador, né? Tentar entender o que que tá se passando na vida pessoal dele, e que pode influenciar aqui no profissional, né? E em alguns momentos até dar esse chafago de dizer, cara, tá tudo bem se tu precisar de um tempo de ir pra casa, de ficar com a tua família, por exemplo, né? Ou chamar um colega e dizer o seguinte, cara, ajuda aqui o Diogo, né? Vamos aliviar pra ele hoje, hoje ele tá num dia difícil. Pega um pouquinho mais, pega um pouquinho mais duro. Tu vai ter que se esforçar um pouquinho mais hoje pra ajudar o teu colega. Mas amanhã vai ser o contrário, amanhã vai ser ele que vai fazer por ti, né? Então, essa é a nossa forma de tentar tratar esse assunto, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.